Salve galera, beleza? Aqui é o SoulFake, bom? Hoje eu tô aqui pra trazer pra vocês mais um vídeo E galera, no vídeo de hoje eu tô aqui no Reddark Porque basicamente hoje a gente vai abusar no Bedwars O Golden, que é o dono aqui do Reddark, me setou tag diretor Pra eu poder tá abusando aqui no vídeo de hoje E basicamente a gente vai tentar fazer a cama mais protegida do Bedwars Eu vou usar bastante do meu criativo, vou abusar bastante no vídeo de hoje Mas a ideia não é ficar matando os caras, tá ligado? Quer dizer, é ficar matando, mas não é pegar item bom, digamos assim Eu quero fazer só uma mega fortaleza e deixar os caras muito pistola com a minha fortalezazinha E beleza galera, então vamos aí pro nosso Bedwars solo Lembrando que obviamente eu vou dar aquela abusadinha sinistreira, né? Então a galera já vai ficar ciente E vamos ver se eu vou encontrar algum membro, velho Que eu postei aqui no grupo dos membros do Telegram Que eu ia tá gravando aqui um Bedwars solo aqui no Reddark E eu já falei que era pra esperar a maldade que eu ia abusar, mano Então eu espero que os membros não fiquem bravos comigo Pra você que não sabe aí, né? O canal agora tem a opção de Seja Membro Tá ativo agora e você pode virar um membro do canal Tem várias vantagens e coisas legais Se você quiser saber mais é só ir na parte de Seja Membro aí do canal No último link aí da descrição também E o último link da descrição, se você clicar, vai aparecer lá todas as vantagens, beleza? Enfim, vamos que vamos Já tô aqui como de Game Mod, né, mano? Que como eu falei, o objetivo de hoje é abusar Já vou dar um barra give aqui, ó Sou fake Minecraft, dois pontos, barriere Um, beleza É isso que eu queria Já vamos proteger aqui nessa cama? Eu não quero perder a cama, tá ligado? A ideia aqui, como eu falei É tentar fazer o máximo de protegido possível A nossa caminha, tá? Acho que tá suave Acho que tá de boa Ninguém vai perceber Quer dizer Perceber vão, né, mano? Mas acho que ninguém vai conseguir quebrar a cama De jeito nenhum E agora é o seguinte, mano Eu basicamente vou ficar na minha ilha Então Eu vou pegar aqui alguns diamantes E a gente vai começar a dar melhoria aqui, véi Deixa eu ver Vamos colocar aqui, ó Uma forja de minérios no level máximo Tier 4 E agora a nossa forja vai tá como? Sinistra Boa, 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 boa Vamos colocar mais algumas coisinhas também? A nossa ideia aqui Como eu falei É segurar ao máximo a nossa cama, né, velho? Então eu vou pegar aqui, ó Vários bagulhos, ó Proteção, afiação Vou pegar um monte de coisa E beleza Agora eu vou dar um game mod zero aqui E pronto, mano Estamos de boa novamente, tá ligado? Estamos aqui Nada aconteceu Eu nem peguei vários itens ali, não Shhh Ninguém sabe Enfim Vamos começar então aí A proteger a nossa cama, né, velho? Proteger aqui o nosso espaço Eu tô pensando em nem ir pro meio, tá ligado? Eu tô pensando em ficar só aqui E começar a proteger a cama De obsidian, tá ligado? O cara ali já tá me vendo Eu vou proteger aqui minha cama Olha lá, olha lá O cara vai vir, o cara vai vir O cara vai vir, mano Nossa, sério que o cara vai vir mesmo, velho O cara vai tentar me destruir mesmo, mano Os cara não perdoa, tio Os cara daqui São muito ligeiro, velho São muito ligeiro Ai, eu vou tentar ao máximo pegar um monte de bloco aqui agora Porque eu vou tentar cobrir aqui tudo, ó Se liga Ó, três Ai, merda Um, dois, três Beleza Pulei em cima do cara GG Matei ele Nice demais Eu posso ir lá destruir a cama dele Eu acho que eu vou destruir a cama dele Só porque ele tá do meu lado, esse cara Tá ligado? Eu acho que eu vou destruir a cama dele Só porque ele tá do meu ladinho Sai fora Sai fora, amigo Sai fora, amigo Opa Eu não tô... Ó, ó, ó O cara não tá conseguindo me irritar Eu nem tô no game mod Ih, filhote Ih, filhote O cara precisa dar uma treinada ali Tá, eu vou grifar aqui só o bagulho dele Só pra zoar Sai, 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 sai Sai, 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 sai Sai, sai Eu não quero treta Eu não quero treta Eu não quero treta Só me deixa, senhor Por favor O cara não vai ficar satisfeito Ele vai querer vir aqui, ó Certeza que esse cara vai querer vir aqui Eu tenho certeza que esse maluco vai querer vir aqui Ó, vou começar aqui, ó Nossa proteção gigantesca Ó, o cara tá pedindo no chat Por que que não destruiu a minha bad? Eu não destruí porque eu sou humilde, tá ligado? Eu sou humilde, maluco Ó lá, ó lá O cara vai vir de novo, mano O cara quer vir muito pra cá, mano Tá ligado? Não Que print o quê, rapaz? A gente tá no meio da gameplay aqui, mano Ah, o cara vai ficar vindo pra minha ilha, velho Eu nem ia fazer nada com a cama dele Mas o cara vai ficar vindo na minha ilha, velho Então eu vou destruir Porque daí agora ele renasce, ó E aí ele só vai ter uma vida Então ele não vai querer vir pra cá, né, mano? Não é possível que o cara vai querer vir pra mim ainda Tá, mas beleza Vamos que vamos Deixa eu comprar aqui mais obsidian, velho Porque a gente precisa proteger mais nossa cama, né Com mais obsidians Obviamente essas obsidians não fazem nem diferença, né Porque eu tô com o bloco invisível aqui de barreira Então, de qualquer forma, os caras não iam conseguir nem Nem chegar perto de destruir minha cama Então, tipo Eu sei que não faz sentido eu tá fazendo isso daqui Mas eu quero deixar Aquele... Eu quero deixar bonitinho essa nossa fortaleza, velho Vai ser realmente uma fortaleza isso daqui Vocês vão ver Eu vou construir aqui, ó Uma borda gigantesca ao redor E eu quero ver quem vai passar, tio Não vai passar um aqui, irmão Não vai passar um aqui Ah lá o cara, velho Ah lá o cara, mano Esse cara é muito chato e burro Por que que você tá vindo no meu bagulho, hein, cara? Posso saber? Esse cara aqui tem probleminha, eu acho O cara tá pedindo praticamente pra morrer, velho Ó, o cara tá pedindo praticamente pra morrer, velho O cara tá pedindo pra morrer, velho O cara vem aqui depois de eu ter destruído Depois de eu ter deixado ele vivo O cara ainda volta aqui e morre Eu dei muitas chances pra esse cara E ele não quis ficar vivo, velho Nossa, eu tentei muito não atacar esse cara, tá ligado? E ele ainda assim tava vindo pra cima Enfim, vamos aqui Vamos, vamos aqui Vamos Nossa, nossa fortaleza aqui tá ficando pronta, mano Beleza Tá da hora, tá da hora, tá da hora, mano Tá da hora Ai, caraca Eu quero ver a reação dos players vindo pra cá, velho Enfim, está pronta a nossa fortaleza Vou até fazer aqui, ó Como se fosse um castelo, tá ligado? Que tem aquelas coroinhas em cima Vou tentar reproduzir aqui pra deixar meio bonitinho Mas acho que não vai dar muito certo não Porque eu sou muito ruim em construir Ai, velho O que que eu tô fazendo, mano? Bom, agora a gente tem bastante item Mas também eu não sei muito o que fazer, né, velho Porque, tipo, basicamente a base já tá terminada, né? E é isso daqui, a base Não é grandes coisas, mas já é legal O que eu posso, na verdade, começar a fazer, velho É pegar umas esmeraldas aqui E pegar uns diamantes também Só pra ter, tá ligado? Eu vou, na verdade, comprar ali depois uns blocos de obsidian a mais Mas eu quero comprar também uns bagulho com diamante aqui pra testar, ó, velho Tem vida instantânea, flor de força Lucky block, mano Vamos abrir uma lucky block só pra testar Ai Uh, maçã Que da hora, velho Que da hora, velho Que da hora, mano Nossa, que incrível Vou comprar aqui essas poções também Deixa eu comprar arco Comprar flecha Eu vou... Eu vou ir lá pro meio Só pra dar uma olhada no que que tá acontecendo E aí depois eu volto pra minha ilha E fico aqui Bonitamente, né, mano? Essa esponja aqui serve pra alguma coisa? Será? Não sei Deixa eu guardar aqui todos os meus... Meus minérios Que eu tenho bastante, inclusive Vou jogar minha enderpeel ali pro meio Ai, tomara que chegue Boa, chegou Ó, tem um cara ali, mano Tem um cara ali Vou jogar uma flechadinha nele, ó Bah Opa Plá Matei Que isso? O cara usando o telotransportador mágico, tio O cara usando o teleporter mágico, tio Matei Matei na flecha Eu nem fiz nada, tá ligado? Esse cara não respawnou? Ele tava sem cama Ah, não, velho Ah, não Eu não sabia Eita, o cara do azul tá aqui O cara do azul é meu pior inimigo O cara tá correndo Ó, vou matar ele Pei, 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 pei Combado, 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 combado Agora eu só vou dar aquela enroladinha, tá ligado? Porque eu quero ver se esse cara vai conseguir chegar perto de destruir minha cama, velho Pra mim, acho que esse vai ser o mais engraçado Ver os cara tentando destruir minha cama loucamente Tá, eu já tô com um poção aqui Eu tô logo com um aqui em cima da base dele Oi, amigo Oi, amigo Ah, não Sai, amigo Sai, amigo Olha o cara, olha o cara, velho O cara é todo perdido, mano O cara é todo perdido Olha lá, olha lá, olha lá Bum Mano, o problema é que eu não tenho nem picareta, tá ligado? Então nem que se eu quisesse ganhar esse jogo Eu ia conseguir agora Beleza, eu comprei bastante flecha Comprei bastante item Tô cheio de coisa E até agora o cara não veio pra cá, mano Tá realmente meio demorado pro cara rushar Então eu acho que eu vou ter que ir pra cima Ou pelo menos eu vou ter que tentar provocar ele Eu não sei como provocar ele Porque, tipo, é muito difícil ele vir pra cá Já que, mano, eu tô realmente muito mais forte que ele, tá ligado? Tanto de armadura quanto de proteção, né? E acho que ele sabe disso, velho O que será que acontece se eu dar item pra ele, velho? Eu vou tentar fazer o seguinte Eu vou largar aqui tudo que eu tenho, velho E agora eu vou começar a dar umas morridas pra esse cara, velho Porque eu tô vendo que, pelo jeito que tá Esse cara não vai, de jeito nenhum, ruxar pra minha ilha, velho Eu tenho quase certeza disso Do jeito que esse cara tá, ele não ruxa pra minha ilha, mano E o objetivo aqui é o quê? Testar a nossa proteção monstra, né, velho? Ai, aqui ele, ó Olha lá, ele tá indo, ele tá indo, ele tá indo Oh, passo reto Deu certo Mano, valeu a pena Valeu a pena ter feito essa estrutura incrível Ai, eu tô chorando, velho Mano, o cara caiu no único lugar que tinha pra cair, velho Tadinho O cara deve ter ficado muito triste Vem, vem, amigo Vem, amigo Matei Agora vamos destruir, vamos destruir, vamos destruir Beleza, beleza, beleza Vamos fingir aqui que a gente tá destruindo Vamos fingir aqui que a gente tá destruindo Sai, sai Oh, não, estou morrendo Oh, não Oh, não Ele me matou Tem que dar uma chance, né, galera Vamos dar uma chance pro cara, tadinho Bom, eu acho que esse cara não vai ruxar na minha ilha O cara tá demorando Ele não tá respondendo no chat Eu vou fazer o seguinte Eu vou lá destruir a cama dele E aí ele não vai ter escolha, tá ligado? Ele não vai ter escolha A não ser Ruxar pra minha ilha logo Então esse cara agora vai ter que escolher Se ele vai ruxar ou não Beleza, beleza Beleza, beleza O cara tá aqui Tá, eu vou quebrar a cama dele Porque daí, como eu falei Ele vai ter que vir ruxar Lá na minha cama, né Então Não, você não vai matar não, amigo Calma, 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 calma Nossa, nossa, nossa Calma, calma Ai, matei, matei, matei Boa, boa, boa Vamos quebrar aqui a cama dele E... Quebrei, quebrei, quebrei 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 a cama dele Agora não tem muito que esse cara possa fazer, tá ligado? Eu vou fingir que eu vou cair, ó Ah, não Cai, ó Meu Deus Como posso ser tão ruim? Agora o cara vai ter que ruxar, mano Não é possível que esse cara não vai ruxar agora, tio Eu só quero que ele tente ruxar na minha cama Olha lá, olha lá o cara Olha lá o cara Olha lá o cara Eu vou, eu vou Vou ficar aqui, ó Só na maracutaia Eu vou ficar aqui de shift Escondido Deixa eu tomar mais uma invisibilidade Vamos deixar o cara morrer pra nossa cama, véi Eu não vou nem fazer nada, véi Eu não quero nem fazer nada Eu quero só que esse cara morra pra minha cama Olha lá, olha lá, olha lá O cara tá indo, o cara tá indo O cara tá indo Tá não, tá não, tá não Vai, cara, vai, cara Vai, amigo Antes que eu mude de ideia e decida que você não vai mais ir pra minha cama de jeito nenhum Não é possível, mano Não é possível, véi Ele caiu Ele caiu sozinho Eu nem fiz nada Ah, mano Enfim, galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Nossa proteção não foi tão útil Porque não tentaram ruxar muito na gente Mas quando tentaram Falharam miseravelmente Graças a nossa proteção Enfim, espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixa o seu like aí embaixo Tamo junto, até o próximo vídeo E tchau